Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Yoshinori Alanius aqui com vocês. Olha aí, rapaz, Alanius, novo produtor de Street Fighter, hein, gente? Prazer. É isso aí, minha gente, eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque nós temos que comentar aqui, cara, sobre Street Fighter 6. Sim, algumas pessoas têm perguntado pra gente quando a gente acha que Street Fighter 6 agora vai ser lançado, com o anúncio dessa nova temporada do Street Fighter 5, nós pegamos algumas informações bem interessantes aqui com base num Twitter de um cara que é bem conhecido, inclusive, daqui a pouco vocês vão ver quem é, e nós vamos comentar um pouco também, cara, fazer basicamente a nossa homenagem aqui ao querido Yoshinori Ono, que está deixando agora a Capcom, né? Ele fez um comunicado hoje, a gente está gravando vídeo no domingo, e ele já postou esse comunicado pra gente no seu Twitter oficial ali, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem este time pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então já ativei pra poder ficar esperto e vem com a gente, e não se esqueçam de acessar o nosso site aí, que é o meialô.net, acessar também a nossa plataforma roxa de lives aí, está tudo aqui embaixo no comentário fixado, e eu gostaria de reforçar aqui também, meus amigos, bem rapidamente, que agora nós estamos com a parceria aí com a Intel, rapaz, que nos forneceu uma placa-mãe, um processador muito foda, você poder dar um up aqui no setup, pra poder melhorar não só as gravações de vídeos aqui, as jogatinas, mas também as nossas live streams, então, muitíssimo obrigado aí, Intel, por essa parceria, por acreditar aqui no meialô e por ter mandado essas peças maravilhosas pra gente aí, então vamos lá, meu querido Alanios, antes de começarmos aqui, cara, vamos falar de Street Fighter VI inicialmente, tá? Eu vou trocar minha perspectiva de tela, pra poder já cair no tweet que eu tava comentando com vocês agora há pouco, e estamos aqui, ó, com o Twitter do Dusk Golem, que é um cara aí conhecido também no meio, ele já fez alguns tweets aí, algumas previsões de algumas coisas que foram bem precisas, eu diria, e aqui, cara, ele comenta sobre Street Fighter VI, mais precisamente no dia 5 de agosto, que ele tweetou a respeito disso, entendeu? Basicamente ali no dia que foi anunciado a nova temporada do Street Fighter V, e obviamente gerou-se muita conversa aí, muita especulação com base em quando viria um Street Fighter VI aí pra gente agora, e ele comenta sobre isso, ó, vou ler aqui pra vocês, entendeu? Tudo que ele tá comentando, esses tweets aqui, e depois a gente vai falar um pouquinho. Ele começa falando aqui que ele não é muito fã de Street Fighter, entendeu? Mas que ele pode dizer aqui a razão da temporada inesperada do Street Fighter V que aconteceu agora, que nós vimos ser anunciado aí há poucos dias. E ele fala que, basicamente, o Street Fighter VI era pra ser lançado já no ano que vem, 2021, mas ele não foi muito bem recebido internamente, ou pelos seus testers ali, porque ele tinha uma mecânica que era bem core do jogo ali, pelo que ele tá dizendo, de times, como acontece no próprio Marvel vs. Capcom, que a gente pode pegar de exemplo ali, a gente montar times de personagens pra poder jogar, e o jogo era muito focado nisso. E ele ainda comenta aqui, cara, falando que esse pode ter sido, talvez, um dos motivos pelo qual o ONU foi rebaixado novamente, que ele tinha deixado a produção do Street Fighter, entendeu? Ele tava tomando conta ali só da parte de esportes, e alguém tomaria o lugar dele ali pra poder trabalhar no Street Fighter VI e meio que consertar isso daí, que é essa nova mecânica que a gente acabou de comentar aqui com vocês. E essa nova temporada do Street Fighter V foi justamente pra isso, pra dar um ano adicional de desenvolvimento ao jogo aí, pra eles ajustarem essa questão. E nesse terceiro tweet dele aqui, cara, ele comenta que, com esse ano extra de desenvolvimento que eles estão tendo agora, com o Street Fighter VI e tal, e o novo diretor que está tomando conta do projeto, tiveram alguns feedbacks lá de que o negócio agora tá indo às mil maravilhas, entendeu? E o mais interessante aqui, Alan, nesse último tweet que ele comenta aqui, corrigindo porque ele tinha colocado Inu ao invés de Onu lá em cima, ele fala aqui que é uma diretora agora, é uma mulher, entendeu, que tá tomando conta do projeto, e ela é muito bem conhecida, cara, na comunidade de jogos de luta aí. E que, pelo jeito, ela trouxe algumas ideias bem legais pra poder meio que consertar o que eles estavam fazendo no Street Fighter VI. Olha aí, Alan, o que você pensa disso, meu amigo? Olha só, falando em cima da mecânica de time, né? A gente já viu Street Fighter com a mecânica de time, que era o Street Fighter X Tekken. Ele era praticamente um Street Fighter IV com a mecânica de time e personagens do Tekken ali, né? Pensando nisso, tipo, dá pra entender um pouquinho porque ele não deve ter sido muito bem recebido, né? Street Fighter X Tekken foi um jogo que eu gostei de jogar, eu achei bem divertido, mas ele não foi recebido de uma forma geral, tinha algumas coisas que a galera não gostava. Eu tô curioso pra saber quem é essa diretora, vamos falar assim, porque ele fala XI, né? Quem que tá por trás aí da divisão aí no lugar do ONU. E qual é a direção nova que eles estão seguindo, né? A gente já viu coisas novas, coisas legais chegando pra essa nova temporada do Street Fighter V, né? A gente viu uma nova aproximação da galera ali com a comunidade, né? A gente viu uma referência à Rival Schools, que era um jogo que há muito tempo tinha sido esquecido. Então eu acho que dá pra esperar um futuro legal. Mas eu ainda fico curioso, né? Não dá pra formular muito alguma coisa porque a gente não tem muita informação a respeito dela, a não ser esses comentários aí do Dusk Golem, né? Sim, e é interessante a gente reforçar aqui, meus amigos, o seguinte. O Dusk Golem é um cara que conhece muita gente nesse meio de desenvolvimento de jogos, deve conhecer muita gente dentro da Capcom ali e tal. Mas tudo isso que ele comentou aqui, cara, não tem nada de oficial, entendeu? Que a Capcom disse que tiveram problemas com o Street Fighter VI, por isso que tá atrasando e tudo mais. São coisas que ele ficou sabendo de alguém e ele tá comentando aqui na internet. Eu acho que isso daqui ele tá dando um know-how pra gente de como isso tá acontecendo lá dentro, mas eu acredito que a Capcom não irá se pronunciar oficialmente dizendo isso daqui, confirmando tudo isso aqui que ele tá falando, entendeu? Simplesmente vai acontecer a quinta temporada, vai chegar um período aí, eles vão anunciar o Street Fighter VI e segue o bonde. Então a gente tá trazendo aqui esses tweets do Dusk Golem justamente porque é interessante. E ele é um cara que já trouxe muitas informações precisas pra gente aí justamente por ele conhecer muita gente. Ele é um cara que faz jogos. E agora, rapaz, a gente tem que comentar um pouquinho aqui também a respeito da saída do ONU. Como a gente comentou, ele fez um comunicado aí hoje, data da gravação desse vídeo, falando que ele não está mais trabalhando na Capcom, cara. Inclusive foi uma mensagem bem emocionante porque ele termina com um, dois, três, Shoryukin, tá ligado? Exatamente, cara. Nossa, isso foi muito legal. Até arrepia os cabelinhos do corpo aqui só de lembrar disso aí, cara. E assim, rapaz, eu acho que é uma notícia assim um tanto triste porque ele fez muito pela Capcom, né? Porque ele já trabalhou em projetos como Mega Man, Marvel vs. Capcom, Devil May Cry e tal. E ele foi um dos grandes responsáveis aí por elevar novamente o Street Fighter, né? Street Fighter IV ali, mano, nasceu por conta dele também. Em um momento que o jogo estava embaixo ali e tal, e o Street Fighter IV foi um boom, digamos assim, um renascimento da franquia aí e está arregaçando até hoje, entendeu? O Street Fighter V veio aí também, com ele tomando as rédeas ali e tal. Tiveram os seus problemas no jogo, como a questão do lançamento lá, de ele não ter vindo completo, né? Muita gente comentou a respeito disso também. A gente também não gostou, entendeu? Porque ficou faltando coisas. Pelo que a gente viu ao longo dos anos aí, ele tomou algumas decisões que foram bastante criticadas, entendeu? Inclusive uma mais recente com relação ao formato da Capcom Tour. Mas isso pra mim não é demérito algum, assim, no sentido de apagar tudo de bom que ele fez dentro da Capcom e para o Street Fighter, cara. E eu desejo demais, cara. Muito sucesso pra ele. Ele é um cara super gente boa. A gente teve a oportunidade de ter contato com ele ali na Brasil Game Show, as vezes que ele veio, entendeu? Um cara super alto astral, super receptivo ali, brincalhão pra caramba. Então nós desejamos sempre o melhor pra ele ali, cara. E vamos agradecer sempre pelo que ele fez na Capcom e pro Street Fighter também, né, Alaincio? Sem dúvida. Como o Caio comentou, houveram as decisões ruins, a gente sabe disso, né? A história mostra aí. No entanto, uma coisa não apaga a outra, né? Uma decisão ruim não apaga uma boa. Embora, muitas vezes, a gente acabe sendo lembrado pelas falhas que a gente comete, né? Não pelos assentos, isso é bem comum. A gente não pode deixar de lado. Se hoje a gente tem uma comunidade super forte em torno do Street Fighter V, é por conta do trabalho do ONU, que foi começado lá no Street Fighter IV, quando ele trouxe e tudo mais. Eu, particularmente, quando eu vi Street Fighter IV, fiquei muito feliz, porque ele trouxe Street Fighter ali com todo mundo que era das versões mais clássicas do Street Fighter ali. Então o roster, todo mundo, né? Finalmente tinha de volta ali Vega, Balrog, Sagat. Embora não tenha gostado muito da questão artística e tudo mais, cara, receber aquilo foi muito legal. E foi aí que começou, na verdade, todo o renascimento de Street Fighter e a retomada da força que o jogo tem hoje. Então, Ono-san, parigatou gozaimasu. Obrigado, porque, cara, foda. A gente não deixa, a gente não pode apagar da história os grandes feitos aí do cara, apesar de algumas decisões que tenham sido criticadas e outras que acabaram aí resultando, né, no rebaixamento. Exatamente, meus amigos. Então é isso, cara. Essa era a mensagem que a gente ia poder passar aqui pra vocês com relação ao Street Fighter VI, entendeu, desses tweets aqui do Dusk Golem. Falar um pouquinho também dessa despedida do One e da Capcom. Agora a gente quer saber de você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham disso daqui que o Dusk Golem comentou acerca do Street Fighter VI e o que vocês sentiram, cara, ao ver essa despedida do One também. A gente vai adorar ver o comentário de todo mundo aqui embaixo a respeito disso. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dê uma olhada pra cima, esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!